Olha aqui gente, estamos no teleférico Diogo J Agora aqui, estamos caminhando lá para o outro lado Olha aqui as árvores Uh, que bom, friozinho na barriga aqui Olha, aquele lado lá vem um vazio, mas fica para lá e para cá, o teleférico Ali é torre não, é prédio gêmeo, né? Vista parcial de Lisboa, do teleférico Olha, estamos, ali é o rio Tejo, né? Para lá de hoje A ponte do rio Tejo A ponte vasta da gama É a vasta da gama, né? Só se o Diogo vê a paisagem que está filmada É, é, isso mesmo, né? É, dá um friozinho na barriga, né gente? Não vamos dizer que não que está, né? Não tem como, ele dá uma balançadinha Está muito vento Olha esse árvore, olha lá Diogo, olha lá que ele lá chama ventania Um frio lá embaixo, gente, que vocês nem imaginam Ah, dói todos os ossos Olha, as torres As torres lá, olha, é torre, é prédio mesmo É prédio? E forma de barco, né? A ponta, olha Diogo Aqui é o Altice Arena O Altice Arena O Altice Arena O Altice Arena É o pavilhão fazer concertos Aham, e ali é um rio que tem ali para baixo, né? Aquilo pertence tudo, aquilo é baixo até o aquário, mas depois... Aqui tem show, né? De cantores que vem do mundo inteiro ali, né? É, é o Altice Arena É o Altice Arena Tudo bem, Diogo, está, né? Está alto Aí está, o mar é muito alto E a Ponte Vasco da Gama está lá longe É, é a Ponte Vasco da Gama Olha, Diogo, mais de perto aqui os prédios, olha Olha, mais próximo, quantos minutos tem aí, Diogo? Dois Ah, então pode ir mais um pouquinho Dá para filmar tudo, né? É para a gente filmar lá embaixo o aquário É, aham, o aquário também Olha, aquela parte lá, né, bonita Olha os outros vindo, né, Diogo? Zé Fininho, Diogo Eu vou tirar agora uma foto pegando ali os dois prédios, tá? Zé Fininho Zé Fininho